Sou eu que vou seguir você do primeiro rapisco até o beabá Em todos os desenhos coloridos vou estar A casa, a montanha, duas nuvens no céu E um sol a sorrir no papel Sou eu que vou ser seu colega, seus problemas ajudar a resolver Te acompanhar nas provas que mestrais você vai ver Serei de você, confident e fiel Se seu pronto olhar meu papel Sou eu que vou ser seu amigo Guardado se me dá prazer A vida segue sempre em frente o que se há de fazer Só peço a você Por favor, se puder Não me esqueça Um cantão qualquer Só peço a você Por favor, se puder Não me esqueça Um luto Qualquer Um luto Um luto Um luto Um luto Um luto Um luto Tchau, tchau.